Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E hoje vai ser um vídeo diferente porque eu desbloqueei a skin mais rara de todas, cara Essa daqui é a skin Shadow Sneaker Mano, essa skin aqui é muito rara e era nova, cara, acabou de ser lançada, muito maneirona Selecionei, bora lá, bora jogar, mas não no modo evento Vamos jogar no modo normal, que mano, é muito difícil, velho Bora lá, bora jogar! Começando aqui a partida com a Shadow Sneaker, a cobra mais rara do jogo, cara Mano, eu quero imitar muito com essa cobra E também lembrando que eu estou no modo normal que não tem a invisibilidade e também não tem o ceifador O ceifador atrapalha demais e a invisibilidade ajuda demais Então vai ser meio termo, cara Vamos ver se a gente consegue eliminar um monte de gigantesca e ficar aí em primeiro lugar Em primeiro lugar tem 1296 pontos, ele está muito gigantesco Mas logo logo o Avot ultrapassa ele, cara Para resolver o problema que eu não estou em primeiro lugar, é só eu eliminar o primeiro lugar Então eu venho aqui e elimino o primeiro lugar Pego toda a massa desse, olha aqui, rapaz Pego toda a massa do primeiro lugar Quase, cara, quase já assumi o primeiro lugar Ou de mais 640 pontos É, amiguinho, foi eliminado? Agora chega para o primeiro lugar Quase, quase, segundo lugar Cuidado, velho, lembra que você não tem a invisibilidade Fazia muito tempo que eu não jogava nesse modo, hein? E você, pandinha E aí, pandinha Vai ser circulado pela Shadow Sneaker? Vai ser eliminado pela Super Cobra Sneaker? Olha o primeiro lugar ali Que esperto, velho Vai ser eliminado também Ah, eu vou te circular, rapaz Não será que eu vou conseguir circular no primeiro lugar? Oh, calma, ele me fez aqui primeiro Boa Não, cuidado, velho Quase que morri Mãe, eu quero circular no primeiro lugar Caramba, velho, ele está muito grande Caraca, ele está muito grande, velho Circulei o primeiro Agora é segundo, né? Porque eu passei para o primeiro lugar Circulei o segundo lugar Que era o primeiro lugar E agora está na hora de eliminar ele Abut, mostra as suas habilidades, cara Ó, galera, não se esqueça Deixe o like e se inscreva no canal E bora eliminar o primeiro lugar Com a Super Cobra Negra Qualquer errinho pode ser fatal, hein? Ainda mais que eu estou contra o segundo lugar Eliminada Eu venho aqui E pego toda a massa dela Eu vou chegar a 2 mil pontos, cara Isolado em primeiro lugar Vai fora Vem aqui Pega toda a massa Ai, ai, ai Quase que eu morri Mano, podia aparecer de vez em quando A invisibilidade para a gente pegar, né? É legal ter uma invisibilidade de vez em quando, velho E podia ter um ceifador também, né, cara? Um outro ceifador eu acho que é mais massa que esse daqui Ó, 2 mil e 200 pontos Já vem aqui Opa Opa E aí, amiguinha Entra aqui, ó Entra aqui, rapaz Aí entrou Se lascou Eu fiz a armadilha A cobrinha entrou E se lascou Mano, vamos começar a eliminar agora só com a armadilha Ai, boa Pega aqui Vou na próxima gigante que eu achar E eu vou eliminar ela só com a armadilha Quer ver? E, ó Aí, ó Calma aí Mano, tem tudo Tem uma estratégia, cara Pra eliminar as cobrinhas nesse jogo Tem a estratégia da armadilha Ela fica toda confusa e se lasca, ó Você vem aqui, ó E faz a armadilha Vamos ver se essa cobrinha cachorro vai entrar Cuidado, vamos morrer, né? Entrou na armadilha E vai ser... Ih, não morreu? Agora morreu Caraca, ela conseguiu virar, velho Ah, não Ela acredita que tem outra Shadow Sneaker aqui Só pode ter uma Eliminada 3.300 pontos Nessa gigantesca aqui Olha, tá Duas gigantescas? Uma tentando eliminar a outra O que o Abud vai fazer? O Abud vai eliminar as duas Nossa, tem três gigantescas? Ó, uma já foi Uma já foi aqui Pega toda a massa dela Será que eu arrisco? Acelerou, acelerou Vou conseguir circular E agora ela vai cair na armadilha, velho Vem afinando aqui, ó Se ela cair, ela vai ser eliminada Mano, a cobra dourada também é muito rara, velho Eu não tenho essa cobra dourada Só desbloqueia ela no evento Eu não consegui desbloquear ela ainda Eu vou desbloquear Olha lá Entrou na armadilha E foi eliminada, velho Vocês aprenderam, cara? Como que faz a armadilha pra eliminar as cobrinhas? Você circula ela E vai fazer Vai encurtando o caminho Até ela se embaraçar E ser eliminada Ó, circulei duas Vamos com tudo Cuidado Mano, e essa cobra que esse cara tá também é muito rara Mas morreu, né? O que adianta ter uma cobra rara e ser eliminado fácil? Mas a mais rara de todas É claro É a minha cobra ninja E ela é ninja mesmo Olha isso Ela tem as armas de ninja Olha como desse jeito aqui Tradicional é muito mais difícil eliminar, cara E é muito mais arriscado Você tem que ficar circulando ela bem de pertinho Fazendo a minha armadilha Você consegue circular e eliminar ela muito mais fácil Olha isso, velho Quase que eu bati Deixa ela girando igual uma besta ali Aqui, ó Mano, vamos chegar pelo menos a 10 mil pontos Porque 10 mil pontos nesse modo de jogo é muito bom Ela já morreu? Ainda não, velho Olha isso daqui, cara Ah, cobra tigre Ó, galera Bora eliminar a cobra tigre Ó, essa aqui foi eliminada Boa demais Pega toda a massa dela Pega aqui também Agora vamos focar na cobra tigre Cai na armadilha a cobra tigre Caiu Se lascou Foi eliminada Galera, é o seguinte, ó Mano Desbloqueei a cobra mais rara de todas A Shadow Sneaker Ou a Cobra Ninja Então se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Cobra Ninja Cobra Ninja E bora seguir E deixa uma pergunta aí também Que o Abut responde todas Ó, a segundo lugar tá com 1.200 pontos A Cat Wagon Vamos achar ela Vamos eliminar a segundo lugar Pra conseguir um monte de... Aqui, ela Olha, tá um lugar muito fácil de eliminar Ah, ele esperta, velho Não é tão esperta assim Eliminei a segundo lugar E vou pegar toda a massa Agora vamos atrás da outro Segundo lugar A Van Roo Será que é essa daqui? É essa daqui Ó, ela é cobra dourada, cara Ela tem habilidade Vamos vir por aqui, ó Bem de boinha Cuidado pra não ser eliminado Ó Vou fazer ela entrar aqui, ó Aqui ela morre Ela só precisa entrar ali Vamos fazer de tudo pra ela entrar na armadilha Tá, eliminada Nem precisou entrar na armadilha Cadê a próxima? Segundo lugar The Force Vamos atrás dela Será que é essa daqui? Eu acho que é essa daqui Não, essa é a terceira Também vai Terceiro lugar também tá gigante Aplicou a armadilha E vai encurtando E morreu Beleza Middle Feery Cadê você, amiguinha? Cadê a nova? Mano, vocês estão vendo que a gente tá eliminando Todas as primeiras lugar Pra gente ficar isolado em primeiro lugar Eu não quero ninguém atrapalhando meu título, cara Ninguém atrapalhando a minha medalha de ouro olímpica Aqui do joguinho das minhocas Ó, essa é a terceira lugar Dá pra eliminar ela também Cuidado Opa Boa Volta aqui Pega toda a massa Virou 8.100 pontos Vamos à procura das primeiras lugar Aqui é a segunda Achei Vamos atrapalhar ela Olha lá, olha lá, olha lá Eliminada Mano, estamos chegando a quase 10.000 pontos Cadê a R2-D2? Ó, eliminei uma gigantesca aqui A R2-D2 ali? Tem outra? Tem a duas, velho Mano, tô bugando o jogo todo Dominei o jogo nesse modo super difícil, hein Quase 10 O meu objetivo vai ser 10.000 pontos nessa partida, velho Se eu chegar a 10.000 pontos, eu tô feliz Cuidado, caminhão invisível Boa demais Que kill, hein 9.500 pontos Agora eu vou eliminar o segundo lugar Cadê ela? Cadê ela? Porque com ela eu vou chegar a 10.000 pontos Cuidado Deve ser essa daqui Não é possível, cara Essa daqui tá muito gigante É essa mesmo, velho Ó, vamos arriscar Meu Deus Acelera Ó, morreu Mataram ela, mas vim aqui E vou pegar toda a massa dela Caraca, não cheguei a 10.000 pontos Ah, essa daqui agora é o segundo lugar Vai ser com ela Ó, se ela entrar ali, ela morre Quase E ela entrar aqui, ela morre Mano, vamos chegar a 10.000 pontos E depois eu volto a pegar a massa dela 10.000 pontos Objetivo completo Ô, amiguinha Você não morre não, amiguinha? Caraca, velho Olha o meu tamanho, velho Meu Deus do céu Bateu Boa demais Galera Seguinte Objetivo completo Primeiro lugar E mais de 10.000 pontos Com uma Shadow Sneaker A Cobra Ninja Super Rara Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem lá Que eu respondo todo mundo Olha o meu tamanho, cara Muito obrigado a assistir Aquele abraço Valeu E Tchau